Você sabe que a hora que a gente está falando de pivotar, pivotar, quem sabe, seja uma transformação. E eu costumo falar muitas vezes, eu falo, olha, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho 20 anos de experiência. Eu falo, será que é 20 de experiência, 1 de experiência e 19 de repetição? Repetição, inclusive, de erros. Exatamente, fazendo sempre a mesma coisa, fazendo mais o mesmo. Então, eu acho que o pivotar é quando você tem a capacidade de questionar o que você está fazendo, quando você não tem medo de olhar para o que você está fazendo, mesmo que seja uma coisa boa. E tenha a ousadia, tenha a coragem, tenha aquele desejo, aquela ambição de fazer alguma coisa melhor do que você está fazendo, de ser uma versão melhor de você mesmo. Tem que repensar, efetivamente, a educação como um todo do país, hoje, entendendo quais são as dores da sociedade. As dores da sociedade é você estudar algo que você não tem significado nenhum, as redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. Então, está todo mundo... O algoritmo faz isso. O algoritmo faz isso. Então, a escola tem que ser o lugar do conflito de ideias, do crescimento. Só o conflito de ideias é que impede o confronto de pessoas. Eu falo que as empresas que têm um propósito forte, cultura e tal, elas duram uma geração. Perenes, né? Perenes. Mas uma geração. A pessoa que... As empresas que têm gestão, estruturada, eficiente, sabe, dados e tal, é legal pra caramba. Então, as duas coisas. Agora, se você só tem essa daqui, é um voo de galinha. Se você tem essa daqui, quem sabe, dure uma geração. Mas depois que aquela geração foi, não sei se vai continuar aquele propósito. Quando você tem as duas coisas, aí você criou uma empresa perene de 200, 300 anos. Porque educação pra um país não deveria ser prioridade. Tem que ser premissa. Quando todo mundo... Já passa a ser básico, né? Isso. Quando todo mundo tiver esse desejo, quando todo mundo tiver essa responsabilidade que você tem, que eu tenho em relação à educação. Entendendo que educação... Nietzsche diz que educação é simplesmente algo que te ajuda a ver, que te ajuda a enxergar. Olha que coisa mais linda, mais simples e mais linda. Maravilhoso. Então, na verdade, é ajudar as pessoas a desabrochar, ajudar as pessoas a entenderem quem elas são. Porque se ela entende quem, ela desenvolveu o autoconhecimento pra desenvolver a autoestima, pra que ela não tenha medo de ser protagonista da própria história, pra que ela não tenha medo de arriscar, de ousar e definir o seu próprio percurso. É isso. É isso. Então, e se todo mundo ao mesmo tempo tá ajudando o outro a se empoderar, ajudando o outro a ser a sua melhor versão, ajudando o outro a ser uma pessoa incrível, dando o seu máximo, seremos todos aprendizes e educadores. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa toda semana aqui no SBT SBT News. E que você já sabe dos erros aos grandes acertos, esse é o objetivo de conversar com empresários, empresários médios, empresários grandes, grandes conglomerados, de vários segmentos. E hoje, o nosso entrevistado é um conglomerado de educação, um dos empresários mais atuantes nesse segmento de educação, mas ele é um empresário que tem muitas e muitas atividades e que pivotou a vida e os negócios algumas vezes também. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui agora com um amigo querido e com o grande empresário Daniel Castanho. Seja bem-vindo, Daniel, ao Pivotando. Que prazer estar aqui com você. Incrível, uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Bom demais, Daniel. Daniel, a pergunta que a gente começa aqui é a seguinte. O que é pivotar pra você? Uau! Acho que pivotar é você repensar efetivamente o que você está fazendo e tentar ver se não existiria alguma outra maneira melhor de fazer aquilo, seja mais prazerosa. Então, tudo que você vai fazer que vai fazer, enfim, que seja mais rápido, mais barato, mais fácil, que te dê mais prazer, que você repense o que você esteja fazendo, seja na sua vida, seja na sua empresa, enfim. É muito difícil, né, Daniel, pivotar, porque o que você está falando mais rápido, mais fácil, mais barato, o cara deve estar assim, pô, mas como, né? Eu estou aqui cheio de coisa pra fazer, minha empresa tem que assar e comer, muitas vezes eu fico aí naquela situação. Acho que é justamente por isso que ele precisa aprender e precisa estar aqui pra aprender a pivotar, né? Você sabe que a hora que a gente está falando de pivotar, pivotar, quem sabe, seja uma transformação. Transformação. E eu costumo falar muitas vezes, eu falo, olha, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho 20 anos de experiência. Eu falo, será que é 20 de experiência, 1 de experiência e 19 de repetição? Repetição, inclusive, de erros, né? Exatamente, fazendo sempre a mesma coisa, fazendo mais o mesmo. Então, eu acho que o pivotar é quando você tem a capacidade de questionar o que você está fazendo, quando você não tem medo de olhar para o que você está fazendo, mesmo que seja uma coisa boa, né? E tenha a ousadia, tenha a coragem, tenha aquele desejo, aquela ambição de fazer alguma coisa melhor do que você está fazendo, de ser uma versão melhor de você mesmo. Muitas vezes o empresário ele precisa se incomodar, estar um pouco insatisfeito para poder tomar decisões, né? Acho que a provocação daquela situação faz o cara repensar muitas coisas. acho que a questão é quando você está tranquilo, quando você está... Como é que você reinventa, como é que você inova quando você está tranquilo? É. Então, eu acho que é o que te provoca, né? O que te provoca. Quer dizer, o que que... Por que que você vai mudar, sendo que você está tranquilo, teoricamente está tudo bem? Então, eu acho que a gente está sempre num processo de evolução. Para mim, a vida nada mais é do que um tempo, num espaço, que a gente está aqui nesse planeta. Para quê? Para evoluir, para crescer, para ser alguém melhor. Então, se esse é o grande propósito originário, assim, capital da vida, né? Você seguir e ter essa transformação, eu acho que você sempre tem que... Nunca deve estar acomodado, né? Nunca deve estar... Ao mesmo tempo, não revoltado também. Quer dizer, então, como você ser uma pessoa inconformada com o que você está fazendo... Sem ser negativo... Ao mesmo tempo, satisfeito. Honre tudo o que você tem, honre tudo o que você é, honre a vida que você tenha, mas, ao mesmo tempo, se questione e fale, como é que eu posso mudar? Só que eu acho que é o seguinte, aí você vai mudando. E aí, uma evolução, quase que uma evolução em espiral da vida. Você vai crescendo. Em ciclos, né? Em ciclos. Por isso que é espiral. Eu acho que não é uma crescente. Uma crescente é uma linha, algo linear. Quando é espiral, você aprende com um, aprende com o outro, com a diversidade, você vai em lugares, você conversa com pessoas completamente diferentes e você vai crescendo. Você vai evoluindo. Só que tem alguns momentos da vida que a gente sente que precisa dar um salto. Uau. E muitas vezes, é quando você deixou de ter essas mudanças contínuas e permanentes, aí você precisa, deixou de evoluir durante um tempo, ficou meio que estável. pum, aí você precisa dar um salto. E às vezes você consegue simplesmente sentir isso. Você escuta, você reflete, você medita, você conversa com outras pessoas, você tem um insight em algum lugar que você foi e algumas vezes, infelizmente, é por uma coisa mais drástica. Porque você teve uma doença, uma perda na família ou de algum amigo querido com algo que você, levando a mesma vida que você está vivendo, aí você fala, nossa, eu preciso agora fazer uma mudança radical. Vocês já viram que esse papo aqui vai ser profundo, vai ter muita coisa para te ensinar, mas quem está vendo esse cidadão aqui que tem muita história para contar, e eu vou buscar essas histórias lá atrás dele, mas antes eu preciso dizer que ele faz parte, é presidente do Conselho de Administração da Ânima Educação, que é um conglomerado gigante, um dos maiores players de educação, se não for o maior, do Brasil, uma empresa que abriu oferta pública, uma empresa que tem mais de 400 mil alunos, eu estou lendo aqui 18 mil funcionários, enfim, vários, quase 700 polos de educação, e faz parte do grupo Ânima umas marcas que você conhece, tipo o HSM, Singularity, a Gama Academy, que é uma startup, ou que foi uma startup, me ajuda, Le Cordon Bleu, Le Cordon Bleu de Gastronomia, Le Cordon Bleu de Gastronomia, bem famosa, e as tradicionais, a Escola de Direito Hebrade, me ajuda. Tem a Inspirale, que é da área de Medicina, e depois tem as próprias universidades como um todo, então a universidade em São Paulo, a São Judas, em Bimurumbi, em Minas Gerais, a UNO, NBH, faz Hamilton Campos, que também são muito tradicionais. Ou seja, ele é presidente de um grupo que... De Porto Alegre a Natal. De Porto Alegre a Natal, tem uma unidade do Grupo Anima lá, em cada cidade dessa, educando o país, mas eu queria começar exatamente pela sua educação, ou seja, como foi o seu pai, como foi a sua juventude, como você chegou à presidência, eu queria que você desse um resumo, já que você é um cara lifelong learning, você é um cara que... Sempre aprendendo. Sempre aprendendo, mas como foi o seu início, o seu aprendizado, para quem está assistindo, porque quem vê a foto, cara, não enxerga muitas vezes o filme. Então, Daniel Castanho, Daniel Castanho está o tempo todo nas melhores mesas, nos melhores eventos, e, aliás, você faz grandes eventos com o HSM também, mas eu queria saber quem é o Daniel Castanho lá atrás. Olha só, eu acho que eu sempre, eu acho que assim, eu tive o privilégio de a minha família, meus pais, sempre nos incentivaram a ser o que a gente quisesse ser. meu pai tinha escola, então eu cresci almoçando e jantando falando sobre educação. Escola básica? Escola básica. Não era universidade? Não, não. Eu estudei na escola dele, então fui o filho do dono da escola, sabe aquele negócio que tem aqueles, tem vários senões, né? Se você vai bem, é porque você roubou a prova, sabe aquela coisa? Mas não importa, eu acho que eles sempre fizeram com que a gente acreditasse que era possível sonhar, que era possível fazer alguma coisa. Teu pai é diretor da escola ou só dono? Ele era o diretor da escola também e o dono da escola. Então você fazia traquinagem lá, o diretor da escola era teu pai. Ele que me dava o boletim, não eu a ele. Mas enfim, o que eu acho que é muito legal, e eu acho que isso é uma coisa que você perguntar pra mim, eu acho que eu cresci num ambiente ou com uma visão de abundância, não de excesso. O excesso gera escassez, não é de desperdício. De uma maneira muito... Meu pai teve uma vida mais simples e tudo mais, e ele conquistou bastante coisa. Mas ele e minha mãe, os dois, e eles passaram... Então, minha professora? Não, minha mãe é advogada, mas também foi empreendedora, teve loja da Copenhagen, teve loja da Offen, enfim, é isso aqui. Teve uma confecção. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que esse desejo, essa abundância, ele falou assim, olha, você pode sonhar alto, você deve acreditar em você mesmo. Isso fez com que eu começasse a dar aula, dar aula de matemática, física e química, com 17 anos, particular. É particular ou já professor da própria escola? Não, 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 não. Não da própria escola, mas eu dava aula particular, matemática, física e química. Mas você foi treinado pra ser o dono dessa escola? Não, necessariamente. Como sucessor? Não, não. Não, porque eu acho que desde sempre, meu pai tem sócios, e meu pai e a mãe, eles diziam pra gente o seguinte, ele falava, isso é muito legal. Ele falava assim, eu tenho um irmão, que também trabalha com educação. Certo, mas ele estava na escola? Não, ele também trabalhava, estudava junto comigo. Junto com você. Mas nenhum dos dois foram preparados pra sucederem? Não. Não. Por quê? Nem preparados, e também não é que, ele nem nos impediu, mas ao mesmo tempo também não é, você tem que fazer isso da sua vida, você pode fazer o que você quiser. E ele falava uma coisa muito legal, ele falava, Daniel, Romulo, meu irmão, ele falou assim, olha, sei que vocês se amam, enfim, são incríveis, mas você escolheria seu irmão pra ser seu sócio? Você escolheria os filhos dos meus sócios pra serem seus sócios? Eu acho que isso é muito bacana. Mas pode até ser que sim. E hoje a gente é, e convive, e super legal. A filha do sócio do meu pai é que é a presidente do grupo do meu pai, lidera o grupo do meu pai, que chama Agathos Educação, o negócio, ela é ótima, enfim, tem um projeto incrível, mas não necessário, ele deu essa liberdade pra gente. Então, a gente, a gente não era sucessor, e ele falava, infelizmente você tem herança. Por quê? Porque é isso, porque não sei se você ia querer aquela herança que eu vou deixar pra você. E nem sabia se aquela herança ia deixar você acomodado, né? Isso. Porque tá aquilo garantido. E aí, uma coisa muito legal, é, olha, você vai herdar o que a educação, você vai herdar o que você, enfim, tudo que você quiser, no sentido de você poder fazer alguma coisa. Eu acho que a herança é algo assim, ela tem que ser boa o suficiente, enfim, tomara que a gente consiga fazer isso pros filhos, mas assim, pra que os seus filhos não abram mão do sonho deles, mas não tão grande a ponto deles perderem o desejo de construir a sua própria história. Ou buscar o seu protagonismo. Exatamente. Porque muitas vezes a gente quer que o filho seja aquilo que a gente foi ou que a gente não foi. É. Tipo, médico, engenheiro, funcionário público, enfim, quando que, ou então cuidar do nosso negócio, quando que cada um tem a sua vontade, seu destino. Seu destino, é o que você tava falando, o teu filho segue o destino dele. E o que você deu? Deu todos os subsídios pra que ele possa construir a sua própria história. E isso é lindo. Eu sei que, e aí só pra dar exemplo bem rápido aqui, quando eu tava na faculdade já dando aula. Então, não, só voltando então. Ah, vamos lá. Voltando. Você então não foi professor dessa, da escola do seu pai, mas você foi professor. Sim. Então você fez o quê? Você estudou o quê? Não, então, porque eu comecei a dar aula com 17 anos, antes de estar na faculdade. Certo. Mas era aula de reforço? A aula particular. Tá. Matemática, física. E você era bom. É. Esse era o seu potencial. Esse era o meu, eu queria fazer matemática. Certo. Então esse era o seu potencial. Isso. Tanto que eu, tanto que eu gosto de matemática, eu queria fazer matemática. Aí acabei na dúvida, eu falei, eu vou fazer engenharia, porque eu gosto de física também, eu gosto de matemática. Mas acabei fazendo administração, porque eu não passei no começo na faculdade que eu prestei engenharia. Ah, levou pau. Levei pau, né? E o que foi muito bom. Você lembra o nome da faculdade que você aplicou? Então, eu só apliquei para a USP, né? E eu não passei, só que eu tinha estudado muito. E eu não passei, porque eu fiz uma redação, eu lembro, e eu escrevi lá, falei, essa redação está muito pouco para mim, né? Eu vou escrever uma outra. escrevi uma outra e fugir do tema também zero na redação. E zero na redação naquela época, você eliminado, né? E aí depois, eu fiquei seis meses ali mais ou menos e tal, no meio do ano eu prestei administração, que é o que tinha, não tinha a USP no meio do ano. Então, você fez administração na USP? Não, eu fiz na GV. Na GV. Então, você entrou na GV? Aí eu entrei na GV, eu confesso que eu entrei meio sem querer na GV, porque é que eu tinha estudado muito, né? De matemática, de engenharia para a administração. Só que deu sorte também, vestibular, escrevi, ah, bom, passei na GV. E aí eu fiz administração, mas não é o que eu queria fazer. Depois, no final do ano, acabei passando depois em engenharia também, e aí conciliei. Mas o que importa, a questão, e aí eu acho que é legal, fiz as duas, eu não me formei em engenharia, mas eu fiz até o quarto, o quinto ano, mas eu já tinha me formado na GV, e eu estava trabalhando, fazendo outras coisas. Trabalhando em quê? Então, aí olha só, no primeiro semestre da faculdade, eu fui para o México, eu estava careca ainda. Da GV. Da GV, no meio do ano. Então, eu tinha entrado em agosto, em outubro, na semana do saco, eu fui para o México, visitar um amigo meu. Passear. Passear. Voltei, eu vi a Subway lá. Falei, nossa, que incrível, isso aqui no Brasil vai bombar. E eu troquei fax com o pessoal da Subway, para trazer a Subway para o Brasil. Uau. Quer dizer, e aí eles falaram, manda teu currículo. Porque eu, praticamente, eu convenci eles a trazer a Subway para o Brasil. Manda teu currículo. Eu mandei o meu junto com o do meu pai. O meu era uma linha, fazendo administração, dou aula e acabou. Dei mais nada. E aí eles falaram, Daniel, não dá? Seu pai vai trabalhar? Não. Falei, então não dá. Mas o que eu acho que até eu os incentivei, porque um ano depois a Subway veio para o Brasil. E quando a Subway veio para o Brasil... Te chamaram. Não, mas eu que os procurei, eu abri uma loja da Subway. Ah, então você empreendeu... Entendeu? Empreendi. E abriu uma loja, uma franquia da Subway. Então, enquanto estudante, enquanto professor de aula de reforço, você abriu uma Subway como empreendedor. Isso. No terceiro semestre da faculdade. Terceiro semestre. Então abri a Subway. Com qual dinheiro, Daniel? Então, meu pai me emprestou, mas é aquele negócio. Eu sabia que eu tinha que devolver. Foi empréstimo. Ele falou, não, você tem que devolver. Mas eu estou pegando. Não foi um pai trouxinho, foi um empréstimo. Isso. Foi um investimento. Porque se você pensa dessa maneira, você age. Por isso que eu estou falando. A abundância de querer trazer a Subway para o Brasil. A abundância de achar que você pode abrir uma franquia. Por outro lado, todo mundo fazia uma pesquisa para saber onde deveria abrir. Sabe como é que foi a pesquisa? Eu tinha o indicador de que a Subway, a 500 metros de um McDonald's, ela vendia X... X por cento do McDonald's. Do McDonald's. E aí, eu tenho que fazer pesquisa para saber se aquela área era boa ou não. Minha pesquisa foi o seguinte. Eu comprei um Sunday em cada caixa do McDonald's. Um mês depois, eu fui lá e comprei um Sunday, olhei o número do ticket, da nota, vi quanta quantidade que tinham vendido de tickets. E ali foi minha pesquisa de mercado. Eu falei, o ticket médio do McDonald's é tanto e pronto. E aí, eu abri uma loja. Qual foi o bairro? Foi num shopping. Um shopping em Sorocaba. Abri em Sorocaba. Eu sou de Sorocaba. Ah, tá. Sim, em Sorocaba. Então, a escola do seu pai é em Sorocaba? Em Sorocaba. Aí, o que eu fazia? Mas a GV é aqui. A GV é em São Paulo. Mas em São Paulo. Isso. Mas eu era sócio de um primo meu. Ele ficava durante a semana. Eu ficava no final de semana, mas tudo de marketing, RH, finanças, tal, da loja que eu fazia. E tudo, a faculdade inteira. Então, tudo que você foi aprendendo na faculdade, você foi colocando em prática na sábado. E aí, a pergunta básica. Você aprendeu fazendo ou aprendeu estudando? Eu acho que é fazendo e estudando, porque o que acontece é que era muito legal. E realmente, eu acho que assim deveria ser a universidade. Muitas vezes, só para fazer um parênteses aqui, antes de continuar rapidinho a história, mas muitas vezes, a gente aprende muitas coisas que a gente não vê significado nenhum para aquilo. Esse é um enorme problema. É um enorme problema. É um problema que você tem que seguir a grade curricular do MEC, você não pode fugir muito. E aí, quando tinha lá o exemplo da companhia A, da companhia Bacaxi, companhia Mamão, e vamos fazer uma fusão para você ver o fluxo de caixa. Aquilo lá não tem significado nenhum para mim. Eu não sei nem que companhia que é aquela. Tudo fictícia. Agora, quando eu tinha que fazer da minha, era muito legal. e aí eu olhava e entendia o porquê da necessidade de ver fluxo de caixa, o porquê dos quatro P's do marketing, o porquê de entender o RH, aquilo, o porquê da produção, o porquê do custo da mercadoria vendida. E aquilo foi muito legal, porque muitas vezes, você está estudando sem ter a maturidade da necessidade daquilo. E aí, eu acho que a gente só aprende ou por necessidade ou por curiosidade. E por oportunidade também. Eu tinha a necessidade de aprender. E isso é muito bacana. E você tinha a prática na mão. Tinha. Então, você tinha onde aplicar. É. Era isso. Que legal. Então, você foi aprendendo, foi executando, foi fazendo, foi corrigindo, foi desenvolvendo até a formação. Isso. Aí, não. Aí, no meio, estava no sétimo semestre da faculdade, teve a oportunidade de a gente comprar um restaurante de São Paulo, o Varanda. Na linha de restaurante. De restaurante, né? O Varanda, com o Marcelo, meu sócio, que é meu sócio até hoje. A gente comprou o Varanda juntos. Enfim, aí foi um... O Varanda que está no JK, o meu Varanda? É. E aí, foi uma... A gente foi sócio do Silvio Lazarin. Foi uma experiência incrível, né? O Silvio era ótimo e é ele que tomava conta o dia a dia, mas a gente ajudava com as estratégias todas. Isso não mais com o seu sócio lá de Sorocaba. Não, não, não. Com outro sócio. Com o Marcelo. Então, você teve a sua segunda experiência empresarial já no restaurante um pouco diferente, né? Não era uma rede. Não, não. Com muitos desafios. Com muitos desafios. E fizemos coisas ali muito bacanas e tudo mais. E qual foi o ano disso? 96. 96. É. Muito bom. Bom, aí... Aí, fui morar nos Estados Unidos. Então, depois do restaurante, você foi para os Estados Unidos? Aí, acabei, me formei, tal, tal. Não acabei em engenharia, por causa disso, tal. Eu fui para os Estados Unidos. Voltei e o Mercado.com estava explodindo. Perto do bug do ano 2000? Isso. Voltei no ano 2000. O Marcelo, esse meu sócio do Varanda, já estava investindo em algumas .com e ele falou, cara, vamos investir juntos, tal, tal. Aí, vendi a outra parte da Subway, né? Enfim. E, claro, né? Sempre eu falo, meu pai, apoiando e tudo mais, mas foi isso. Então, ao invés de devolver tudo, não, fica e entra e tal e vai. Sempre foi... Eles foram sempre um... Apoiadores incríveis nossos, né? E quando você fala de empresa .com, o que você quer dizer com isso? Assim, na época... Porque .com, na época, era na internet. Na internet. Mas era o quê? Comerce era o quê? Nem tinha e-commerce, né? Nem tinha e-commerce. Era muito... A gente fez um negócio que chamava Loteria Virtual, no lançamento do IG. Depois fez com o Nizam. Depois tinha uma empresa de promoções, chamava e-promotion. Depois tinha uma empresa de fazer site em Dayatuba. Tinha uma empresa... A gente era sócio do Gilberto Gil, da... De música. Se chamava Refazenda, era um site de design. Enfim, foi esse o começo. A gente quebrou. Você foi fazendo, foi investindo? Foi investindo? Uma espécie holding? É uma holding, uma virtual case. E a virtual case chegou no momento que... Que quebrou. Quebrou. A gente tinha 13 empresas. Umas 300 pessoas trabalhavam conosco. Quebrou as 13 de uma vez só. Quebrou. Quebrou o mercado inteirinho. O que você pode extrair de lição desse quebrou? Você quebrou naquela época por quê? Porque não tinha experiência? Porque não tinha dinheiro? Porque foi ousado demais? Quebrou. É. Acho que a gente foi ousado, mas o mercado... Quando o mercado... É. Sabe o que aconteceu naquele momento, nas ponto cons? Quem sabe foi o que aconteceu na pandemia, que várias pessoas quebraram. A culpa é de quem? A culpa é do... Não sei dizer muito. A situação muda. Né? E você aprende que você tem que estar ali... É. É. Com a rédea na mão. Você tem que ter noção de onde você vai. Você tem que entender... Tentar prever um pouco o futuro. Enfim, então, foi um aprendizado muito incrível. Mas o que foi legal? Quem é que restou? Um grupo de umas 10 pessoas. Que estavam juntas. Que a gente tinha convidado para o sonho de fazer a ponto com e vinha, e não sei quem, sair uma empresa do outro, outra empresa da tal. E com esse time, a gente acabou trabalhando na reestruturação de algumas empresas tradicionais. Certo. Uma gráfica, um jornal e tal, tal, tal. Só que... Você vendeu uma empresa de turnover? De turnover. De turnaround. De turnaround, é isso. Né? É... É... Meio que consultoria com mão na massa, né? Isso aqui. Certo. Só que aí, estava indo bem. Só que a gente não estava feliz. É. E nesse momento aí, foi um negócio legal. A gente falou, olha, o setor de educação vai mudar de mão. Estou falando de 2003. Tá? Eu estou lendo aqui, você foi olhar uma empresa lá em Belo Horizonte. Isso. Una. É isso? Entendeu? Mas olha só o que a gente tinha. Não estava feliz. Né? Onde a gente estava. Apesar de estar indo bem, a gente estava caminhando, estava crescendo. Mas não estava... A gente achava que podia fazer mais. O grupo de... Eram 10? Esses 10 pessoas. Então, vocês pivotaram. Aí, o que aconteceu? A gente pivotou totalmente e falou, olha, vamos olhar o setor de educação. Lembra? Eu dava aula, eu partia de escola, eu olhava a setor de educação. Eu digo sempre, né? Você olhar para aquilo que você conhece é diferente. É. Você tem mais segurança na decisão, do olhar. Então, a gente falou, olha, a educação no Brasil, para você ter ideia, no ano 2000, só 4,8% da população, entre 18 e 24 anos, estava na universidade. Muito pouco. Muito pouco. A Argentina é mais de 70%. O Uruguai, os Estados Unidos, todos esses... Então, eu estou falando assim, de lugares próximos, e o percentual é muito maior. Então, a gente falou, olha, vai crescer de maneira absurda a necessidade das pessoas irem para a universidade. Até o ano 2000, as instituições de ensino não podiam ser com fins lucrativos. Então, falou assim, ela agora pode, então vai se tornar um setor da economia que até então é só sem fins lucrativos. E muitas instituições tinham sido fundadas na década de 70. Estava na época de sucessão. Certo. Então, eu falei, olha, vamos tentar comprar uma, duas, o que der. Ou seja, eram empresários mais antigos, né? Isso, que estava na época de sucessão. Sucessão. Alguns vão conseguir fazer a sucessão para os filhos e outros vão ter que vender. Foi nesse momento que a gente, ah, então vamos comprar. Só que tinha um problema. A gente tinha acabado de quebrar. A gente não tinha um centavo. E a gente começou a negociar vários que estavam quebrados. A gente comprou a UNA em Belo Horizonte. A UNA faturava 30 milhões, devia 35 por ano, né? Devia 35, 5 para a giota. E a gente foi... Foi conversar com esses caras. É, e aí eu acho que... E aí a gente reestruturou, deu sorte. Em 2006 a gente comprou outra em Santos, a Unimonte. Então, a primeira foi a UNA, reestruturou a UNA, conseguiu virar. Quanto tempo depois? Ah, dois anos depois. Dois anos depois a UNA já estava superavitária. Já estava... É, já estava, né? Tinha dívida ainda, não tinha conseguido pagar dívida. Claro, securitizado. Mas ela estava ali já conseguindo virar. Já conseguindo virar e aí vocês tiveram assim, cara, a gente já sabe fazer, já tem a receita aqui, vamos fazer outra. Isso. Aí vocês foram para onde? Para a Unimonte em Santos. Em Santos, tá. É, né? E aí tinha as duas. Ainda não era o grupo Ânima. Aí surge o grupo Ânima, porque quando você tem as duas... Aí tinha que fazer uma holding. É, teoricamente a Ânima surge já em 2003, na sua essência. Mas você tem que fazer uma holding. Aí melhores práticas, compartilhamento de melhores práticas e tudo mais. Certo. Aí em 2009 a gente comprou o Unibh em Belo Horizonte. Outra de Belo Horizonte. É, o Unibh então estava com a crise de 2008, estava cinco meses sem pagar salários, os professores em greve. Ou seja, é uma situação até pior do que a primeira. É, né? Enfim, e aí foi indo. Eu sei que a gente conseguiu... Então vamos lá, de 2003 para 2009, que entrou aí a Unibh, e quando foi que você disse assim, pô, agora eu consegui fazer um... eu consegui virar o jogo, ou seja, o grupo começou a fazer dinheiro. Bom, então, olha só. Não em 2009. Não, porque imagina, em 2009 a gente estava cinco meses sem pagar salário, a gente tinha que pagar tudo. E aí reestruturando de novo. Então, eu acho que tem umas coisas que são muito importantes. Primeiro, quando a gente compra a Una, ótimo, deu certo. Quando a gente compra o Unimonte, a gente quis colocar tudo que a gente tinha feito na Una na Unimonte. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Entendeu? Quer dizer, então, ali a gente aprendeu muito. E aprendeu muito e investiu muito também. Isso. Ou seja, o dinheiro não voltou. Pelo contrário, tiveram que... Não, não. Dois anos depois, ela devia mais do que ela devia do que quando a gente ia entrar. Então errou bastante. Errou muito. Só que, o que aconteceu? Tudo que a gente aprendeu na Unimonte, nos credenciou para fazer a Unibh. A gente corrigiu a Unimonte e assumiu a Unimonte ainda com a Unimonte em estruturação. E aí, assumiu a Unimonte várias coisas que a gente... Olha, não dá para seguir a mesma forma. E aí, as coisas eram muito diferentes. Duas marcas da mesma cidade. Como vai fazer? Vamos concorrer com a outra? Como é que vai ser? E tal. E aí, foi muito legal. Sei que a gente foi caminhando nesse negócio. Depois, em 2011, a gente assumiu a HSM. Mas depois da Unimonte. Depois da Unimonte. Depois da Unimonte. Depois da Unimonte. Então, assim, só para a gente... Antes de pular para a HSM, quais foram os principais resultados e aprendizados da Unibh? Ou seja, com todo esse aprendizado de, vamos lá, de seis anos, né? Sim. Entrando já com a holding de como chamada Anima. E aí? Eu acho que tem algumas coisas muito legais, que é o seguinte. Como eu falei para você, da evolução. E as empresas também vão evoluindo. Então, o nosso propósito, quando a gente comprou a Una, era salvar uma escola. O que você quer fazer? Quero salvar uma escola. Aquilo que nos movia. E eu falo que você tem que ser coerente em relação ao que você se propõe a fazer. Com coerência e transparência, a gente constrói cultura. Então, se a gente estava reestruturando uma escola, a gente tinha que salvar aquela escola. Enfim, você tem que sair daqui, você tem que apagar a luz. Sabe? É ser espartano. Aí, no decorrer do tempo, a gente... Legal, salvou a Una. E agora? Aí eu dizia para todo mundo que a segunda-feira de manhã tinha que ser melhor do que a sexta-feira à noite. Quer dizer, tem que ser um lugar incrível para trabalhar. E a gente passou a estar no Great Place to Work. O único, a única universidade que estava no Great Place to Work. Só para quem não sabe, o Great Place to Work é um selo de empresas que são boas para trabalhar. 100 melhores empresas para se trabalhar. Para se trabalhar. E a gente entrou no ranking das 100 melhores empresas e foi... Já lá atrás? Lá atrás. Enfim. Isso deu um ânimo também, né? É, lógico. Empolgou. Tem que ser... E estruturou o crescimento de vocês, porque o grupo começou a expandir também a partir desses acertos também. E eu acho que tem bastante coisa assim. E aí, quando você está nesse momento, já está, o que nós vamos fazer? E aí eu acho que a gente fez uma discussão muito grande com os sócios e tudo mais e falou, olha, o que nos move? E eu acho que aí a gente passou a ter o propósito de transformar o Brasil pela educação. O que é que realmente nos move? Esse é o slogan do grupo? É. É mais do que slogan. A gente está lá para isso. Para ajudar, para transformar o Brasil pela educação. A gente acredita que vai ser protagonista. A gente é protagonista e vai ser cada vez mais protagonista nessa transformação, tanto transformar a educação do país, tanto transformar o país pela educação. Certo. Mas você tem que fazer as duas coisas. É um pouco do que a gente, do que tem nos movido, do que nos provoca. Eu acho que essa evolução do propósito, a evolução do que você quer fazer são pivotagens. Você reestruturava, depois agora tem que ser um lugar bacana para trabalhar. E eu sempre disse o seguinte, cargo não entra em reunião. Cargo não entra em reunião. Você, se todo mundo pensa igual, não precisa de todo mundo. Então você tem que ampliar a diversidade. Não é assim aceitar a diversidade, você tem que adorar a diversidade. A escola nada mais é do que um espaço para incentivar o conflito de ideias. Só através do conflito de ideias é que você evolui. Porque se você só conversa com pessoas que pensam igual a você, você fica sempre naquela mesmice. E você tinha isso com os seus sócios? Sim, com o meu sócio e a empresa inteira. Com a empresa inteira. Então imagina numa empresa que você pode falar o que você... Outra, você tem que saber ouvir. Saber ouvir não é esperar a sua vez de falar. Saber ouvir é escutar na boca do outro algo diferente do que você pensa e você refletir sobre aquilo. Então, essas coisas de que ampliar a diversidade, o saber ouvir, aqui você pode falar o que você quiser, com quem você quiser. As pessoas, muitas vezes, elas pensam diferente. Acham que o CEO da empresa, ele pode falar com quem ele quiser. Mas ninguém pode falar com ele. Aquela história do bypass. Eu acho exatamente o oposto. Todo mundo pode falar com o CEO. Todo mundo tem meu WhatsApp. Mas o CEO pode falar com qualquer... Só que o CEO não. Para o CEO falar com alguém... Porque ele tem que respeitar o head. Ele tem que respeitar. O head da área. Exatamente. Então, por exemplo, se você quer falar com alguém da área de marketing, seja para qualquer coisa, me ajuda aqui na minha apresentação. Fala com o vice-presidente de marketing e falou, olha, eu vou pedir para alguém me ajudar aqui. Ou pelo menos comunica. Entendeu? Fala e comunica. Porque se não, o menino, ele fala, e agora? Eu tenho que fazer esse negócio, tenho que entregar e agora o cara me pediu ali e ele fica perdido. Então, eu acho que você pensar a pirâmide invertida, quem é que trabalha para quem? Então, o líder maior, ele que trabalha para os outros. De verdade. Não é da boca para fora. Quem é que decide em uma reunião? É quem mais entende sobre aquele assunto. Independente do cargo. Lógico. E muitas vezes o que eu procuro fazer e incentivo as pessoas a fazerem é o seguinte. principalmente as lideranças maiores. É o seguinte, administra por perguntas. A pergunta bem feita, a resposta mais famosa. E não por respostas. Se você acredita que deve servir água, você não fala assim, eu acho que deve servir água. Por que não a gente servir água? Por que a gente vai servir outra coisa que não água? Porque aí todo mundo tem que refletir sobre aquilo. Refletir. E as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Uma pergunta faz todo mundo refletir. Todo mundo pensar sobre aquele mesmo assunto. E não te mostra uma arrogância de querer estar dando ordens e direcionamento o tempo todo. É isso. E conecta, né? É. Abra mão do protagonismo. Você não precisa ser aquela pessoa que está lá o tempo inteiro. Mas esses ensinamentos que você hoje aplica, né? Hoje você é chairman do grupo, mas você foi CEO. Nessa época você era CEO. Era CEO. 15 anos CEO. Tempão, né? Quase toda a vida da companhia. Até a abertura do Capital. Sim, não, até mais. Fiquei até... A Anima tem 20 anos. Então eu fiquei 15 anos CEO. Certo. E aí a expansão depois da Unibh? Veio o quê? Não, aí então. Aí depois a gente... A HCM. HCM. Depois a gente abre Capital. Então a decisão de abrir Capital ela veio após a HCM com quatro... Já com quatro em companhias, né? Isso. Então você era um grupo de quatro universidades. Isso. Então você decidiu abrir o Capital com quatro universidades. Você sabe que... E por que você decidiu abrir o Capital? Então, essa pergunta é ótima. Porque assim, a gente... Eu sempre disse que a Anima é da Anima. Na Anima você constrói o seu projeto de vida. Tem muita gente que eu pergunto qual que é o seu sonho? Como que a Anima pode ajudar você no seu sonho? E a pessoa fala eu quero empreender. Eu quero aprender aqui para depois fazer outra coisa. e, quer dizer, muito legal. E eu incentivo. Eu não quero construir. Eu não quero estar aqui daqui a dez anos. Não quero. E não tem problema. Enfim, esteja ali de coração enquanto você estiver. Que seja eterna enquanto dure. Não é isso? Quer dizer, então... E as pessoas têm essa liberdade de poder fazer suas escolhas. E quando eu falo que a Anima é da Anima é a que você trabalha, a que você realiza seu sonho, a que você se torna uma pessoa melhor, a que você pode falar com os outros, a que você aprende todos os dias, a que você é professor e você é aluno todo mundo. Então, é um lugar de você aprender, é um lugar de você incentivar o conflito de ideias e é um lugar de você também ganhar dinheiro e tal. Então, quando a gente... Eu falo que as empresas que têm um propósito forte, cultura e tal, elas, nossa, duram uma geração. Perenes, né? Perenes, mas uma geração. A pessoa que... As empresas que têm gestão, estruturada, eficiente, sabe, dados e tal, é legal pra caramba. Então, as duas coisas. Agora, se você só tem essa daqui, é um voo de galinha. Se você tem essa daqui, quem sabe, dure uma geração, mas depois que aquela geração foi, não sei se vai continuar aquele propósito. Quando você tem as duas coisas, aí você cria uma empresa perene de 200, 300 anos. Então, nosso propósito com a Anima é que a Anima esteja nesse planeta depois que nenhum ser humano que hoje vive aqui ainda esteja aqui. Nem você. Nem nós, né? Enfim, nenhum ser humano que habita a Anima vai continuar. E aí a gente abre capital, eu falo que é pra materializar. Esse nível de consciência de estar ainda, posteriormente, enquanto não estivermos mais aqui, esse nível de consciência é de hoje? Ou já era da abertura de capital? Não, acho que... Você já tinha esse nível de consciência? Isso é muito legal. Quando a gente abre capital, uma das conversas que nós tivemos falando, olha, todo mundo aqui está consciente de que nossos filhos não vão herdar essa empresa. É diferente. Porque isso é uma mudança. É uma mudança, porque abrir capital, Você abre capital, pronto. O jogo é outro. O jogo é outro. Agora é uma empresa que está com capital aberta para outros sócios, é uma empresa pública, e nossos filhos não vão herdar. Podem herdar ações, mas não vai herdar cargo, não vai... Não existe esse negócio. Ô filho, um dia você vai trabalhar aqui. A gente nem... Nem todos os filhos nossos sabem que não existe essa possibilidade. Até porque você não foi preparado para isso. Você me contou aqui no começo desse papo, seu pai não te preparou para isso. Mas os filhos de todo mundo, os filhos dos sócios e tudo mais. Mas isso é muito legal, porque de um lado é isso, do outro lado a gente fala, nossos filhos vão estudar nas nossas escolas. O que significa isso? O que você faz é tão bom que você confia para os seus próprios filhos lá. Mas é muito diferente de você consumir e aproveitar o que você faz, mas não necessariamente você vai herdar aquilo. E isso é muito legal, essa consciência. E aí a gente faz um negócio super legal que eu falo. Então a gente abriu capital para quê? Para criar uma empresa de 200 anos, uma empresa que vai ter acesso à capital, vai ter um nível de governança muito mais alto. É porque quando você abre a empresa pública, o seu nível de governança é muito maior. Tem que ser muito maior. E aí vocês abriram, fizeram recursos para crescimento, ou seja, qual foi a ideia inicial? Isso. Foi para expandir para mais, mais e mais? Tem uma coisa muito legal que a gente fez, é o seguinte, nós doamos ações para todo mundo que trabalhava com a gente naquela época. Os funcionários. Todos os funcionários. Eram quantos na época? 3 mil mais ou menos. Então a gente doou, o que menos ganhou ganhou 4 mil reais e foi subindo, subindo, até que 24 pessoas ganharam 1 milhão de reais de ações. E foi uma doação. No meu imposto de renda de 2014, tinham 111 páginas doação, 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 que foi muito legal. Então a ânima é da ânima. Hoje as pessoas todas que estão lá, esse projeto, a gente chamou de projeto dádiva. Então, de doação mesmo. E na verdade era um reconhecimento aos 10 anos que foi 10 anos depois que a gente abriu o capital. E a repercussão disso em tela? Foi incrível. Foi maravilhoso. Porque todo mundo é sócio. Gerou mais pertencimento. Sim. E de verdade. Eficiência, produtividade. Mas isso é muito legal porque não adianta você do dia para a noite ah, que legal essa ideia, vou doar para todo mundo. Mas você não ser aquilo. Tudo o que você faz... Então, só para entender, você serviu a eles, você deu de coração, mas você não esperava pertencimento, produtividade, nada. Não. Não. Mas aquilo foi reconhecimento aos 10 anos que a gente já tinha trabalhado junto. Ou carregar o piano com você. É, se o cara pegou e fala agora eu vou seguir minha vida, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou abrir uma empresa, eu vou viajar, eu vou tirar um sabático. Feliz da vida, o dinheiro é seu, faça o que você quiser com ele. E isso aconteceu, Dani? Aconteceu. Teve algumas pessoas que pegaram e falaram assim, ó, que incrível. Tem gente que pegou e falou assim, que legal, vou vender as ações e eu vou comprar uma casa que eu sempre quis comprar e nunca pude. E isso foi super legal. Quer dizer, então, o que eu acredito é você tem que, por isso que eu falei, você tem que ser o que você se propôs a o que você fala. Desde o começo, né? Desde o começo tem que ser coerente em relação ao seu propósito. Aquilo que você fala é o que você faz, né? É isso. É a coerência gigante que você criou e que continuou posteriormente nesses anos seguintes, né? e aí depois a gente comprou a São Judas, aí começou a comprar outras, enfim, aí foi... E aí foi crescendo. E aí foi crescendo. E hoje com o grupo, com os funcionários, com 14 mil pessoas, pelo que eu vi aqui. É, 18 mil. 18 mil pessoas. É gigante o tamanho do seu propósito aqui. A ânima é da ânima, né? A ânima é da ânima. A ânima é isso. Quando eu falo a ânima da ânima é aqui você vai construir o seu projeto de vida, aqui você vai poder ser quem você é, aqui você vai conflitar os seus próprios pensamentos, aqui você vai ser uma pessoa melhor aqui. É isso, né? E você também aqui vai construir o seu patrimônio. Muito bom. Hoje você, então, se consolidou no país e é um grande player e tem uma responsabilidade gigante de educar milhões de pessoas e também de participar ativamente do movimento de educação brasileiro. a gente tem uma educação antiga, mais de 100 anos com o mesmo modelo educacional e você como líder, como um grande player e um cara que é ouvido, o que você tem feito para que a gente dê esse próximo passo, para que a gente consiga ter uma educação mais ativa, mais prática, mais eficiente no sentido de gerar, de educar a geração do futuro, de treiná-los, né? Qual é o seu papel nisso tudo aí? O que você pode dizer para a gente? Bom, primeiro deixa eu só explicar que eu acho que é um negócio bacana e que aí depois a gente caminha para algumas coisas mais práticas, mas é o seguinte, a educação vai passar por uma transformação enorme, então aquele modelo, você poderia dividir as escolas originalmente naquele, o foco é você entregar conteúdo, então o foco aqui é no ensino, tá? E porque você, você, é assim, você não transmite conhecimento, você só transmite informação. Aquilo que está nos livros. transmite informação. E o aluno tem obrigação de decorar aqui. Todo mundo, a gente só transmite aqui informação, não conhecimento. Só que a pessoa que nos escuta, por exemplo, aqui, que nos assiste, ela com o repertório dela, ela escuta aquele negócio, aquele negócio dá um insight, por isso que duas pessoas assistem o mesmo filme, lê o mesmo livro ou vê a mesma palestra e elas têm insights diferentes. e aquilo se transforma em conhecimento. Se você aplicar muitas vezes. Isso. Então, o que acontece? É, você transmite informação, mas a pessoa que recebe conhecimento. E as escolas se dividiram, aquelas cujo foco é só em transmitir informação, e aí você tem as apostilas, o modelo, cujo foco é transmitir informação, cobre uma prova, te dou um certificado. Outras começaram a desenvolver metodologias, entender, e o foco não é o que o professor ensinou, o foco é o que o aluno aprendeu. Então, eu vou criar espaços, eu vou criar ambientes, eu vou criar metodologias, eu vou criar experiências, para que o aluno aprenda mais, para que você tenha mais insights sobre aquilo. Então, aqui é você tentar, e aí é o que eu te falei, você só aprende aquilo que você foi provocado para, que você tem curiosidade, ou que você necessita. E é um pouco do que a gente tem feito. Então, aquele negócio de ter disciplina, TGA, cálculo 1, matemática 1, contabilidade 1, esquece. Hoje é análise de projetos, gestão de processos, pensamento crítico, pensamento analítico. Então, a gente tem hoje competências. O currículo não é mais baseado em conteúdo. Ele é mais do que o PBL, que é o Problem Based Learning, baseado em resolução de problemas. Hoje é o CBL, Competence Based Learning. Quer dizer, você tem que elaborar um currículo focado em esmento de competência. Além disso, treinar os professores, capacitar os professores, para que eles tenham diversas metodologias. À disposição. À disposição. E pode ser, fazer com que os alunos trabalhem em grupo, é peer-to-peer, é o pior ensinando o melhor, e o melhor ensinando o pior, mas trabalhando a linha aqui. Espaço maker, mão na massa, cases reais, problemas da sociedade, de verdade. Quer dizer, então, quando você pensa, metodologias, um currículo totalmente diferenciado, baseado no desenvolvimento de competências, e a avaliação, diferente. Para que você faz uma prova? só por um motivo, para que você saiba o que você não sabe. É isso. E aí você tem um feedback daquilo que você precisa aprender, daquilo que você não sabe, e aí você vai para frente. De uma maneira rápida, pensa um game. Se eu falar, olha, você tem que matar dez aviõezinhos para você passar para uma próxima fase. Se você matar oito, o que acontece? Derrubar oito. Você tenta de novo, entendeu? Então você tenta inúmeras vezes, mas você só vai com a missão 100% cumprida. Como é que é na escola? Você só tem uma chance, que é uma prova, mas você vai com 80%. Então se você tirou oito, vai para casa, estuda mais um pouco, volta, tira nove, você só deveria ir na média dos pontos. Com dez, né? Deveria. Isso. Deveria ir. Deveria ir com a missão cumprida. No caso não é. No caso não é. Então se você olha essas coisas, aí você tem que repensar efetivamente a educação como um todo do país hoje, entendendo quais são as dores da sociedade. As dores da sociedade, você estudar algo que você não tem significado nenhum. As redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. Então está todo mundo... O algoritmo faz isso. O algoritmo faz isso. Então a escola tem que ser o lugar do conflito de ideias, do crescimento. Só o conflito de ideias é que impede o confronto de pessoas. Porque você discute, escuta efetivamente o outro. Você aprende, você evolui. Então a escola tem que ser esse ambiente conectado, uma permeabilidade muito grande em relação ao mercado de trabalho. Você perguntou pra mim, você estuda pra depois executar, né? Ou você aprende executando? Tem que ter essa permeabilidade. Não é assim, A ajuda B ou B ajuda A. A e B é uma coisa simbiótica. Hoje, né? Tem que ser. Hoje é assim. A vida é assim. E hoje o seu modelo de educação é assim? É assim. As suas faculdades fazem isso? Isso. Não só a HSM, porque a HSM, ela já pegou uma escola inovadora, né? Quando você comprou, ela já era uma escola... A Singularity é assim. A Singularity é assim. Então esse foi um pouco o seu aprendizado que você levou também pras suas faculdades e o que você viu na HSM e na Singularity. Exatamente. E eu também tenho algumas escolas. Ah, tá. O meu irmão. Então a gente tem aqui que é um exemplo, a Lumiar. É um exemplo de currículo que é exatamente dessa maneira como eu estou te descrevendo. Uma escola... Escolas. Escola normal. É. Então tem escolas aqui, meu irmão tem um grupo de educação chamado Átimo Educação. Átimo, certo. Tem algumas do interior, tem aqui em São Paulo. Tem a Sociedade com Gustavo, né? É. É isso mesmo. Enfim, então a gente tem essa... E eu sou sócio deles também. Tá. Então... Também você opera as escolas. É. Menos é eles que lideram, mas a gente está junto. Mas esse negócio de você repensar o currículo, entender, fazer com que os alunos, que o professor seja aquele professor inspirador, provocador, que faz as reflexões, que faz os alunos pensarem, que fazem perguntas ao invés também de dar resposta. Porque se você olha o líder e o chefe, o chefe é o que manda, sabe tudo e tal. O líder que inspira e provoca. O bom professor tem as mesmas características do líder. Ele que inspira e provoca. E o maior professor acha que sabe tudo que ele está lá para ajudar os alunos a saírem daquela ignorância. Não. o bom professor é aquele que provoca, que tira o melhor de cada aluno, que inspira, que faz com que ele queira mais e dá o seu melhor. É um pouco isso. Muito bem. Mas você, implementando tudo isso dentro do teu grupo, você meio que serve de exemplo para o mercado em relação a essas inovações. Porque não deixa de ser uma inovação. Não. É inovação. Não deixa de ser inovação. E você sabe que esse negócio de inovação eu deixei o conselho faz cinco anos. Mas você me falou no OFF que é um conselho meio executivo. É um conselho executivo. Eu sou um executive chairman. Não é como eu que eu deixei a bossa nova de executivo para ser CDO. Disnecessary. É. Você nunca vai ser. Mas é muito legal essa tua provocação. De ser desnecessário no sentido do... Porque se você é desnecessário no dia a dia, você tem espaço para você se tornar necessário e provocar todo mundo para o futuro. Para dar um passo maior. Qual o sonho grande com o disolte de palma? Isso. As empresas têm que ser ambidestras. Você tem que cuidar do hoje, mas pensar nessa disrupção. Então vou dar aqui um exemplo, dois exemplos. Vamos lá. A gente sempre... Você nunca consegue fazer tudo aquilo que você quer fazer. Então sempre tem uma distância entre o que você quer fazer e o que você consegue fazer. só que você tem que correr rápido. O CEO tem que caminhar para você chegar diminuindo essa distância e você tem um lado da inovação dentro da empresa que você tem que fazer com o que você queira fazer mais do que aquilo. Então hoje a gente fez um negócio muito bacana que é o seguinte. Toda a diretoria executiva é responsável por fazer a empresa caminhar de zero a 24 meses. E o conselho tem que pensar de uma maneira estratégica de 24 meses até 5 anos. Então os temas são os mesmos. Se de um lado a diretoria executiva está pensando ali em relação a acesso para alunos. É o pricing, o bolsa, que tipo de coisa, o financiamento estudantil, tudo de agora. A gente está pensando... O presente os executivos tocam. A gente está pensando em criar o Any Money, uma maneira de que o aluno ele possa, quem sabe, pagar a faculdade fazendo projeto social, dando aula para outros. Gerando token, pontos, enfim. bônus e tudo mais. Então você... Agora, esta pauta ela não dá. Ela é... Enfim, ela não consegue entrar no dia a dia. Porque o dia a dia é uma loucura. Mas o conselho pode. Mas você tem uma estrutura, comitês, conselhos e tal, que ajudam você a pensar dessa maneira. Então isso é muito legal e eu acho que as empresas deveriam fazer isso. Isso é uma baita lição, viu, Daniel? Isso é muito legal ensinar para as pessoas que estão nos assistindo. se você quer inovar, você não precisa, com licença, só de ajudar aqui as pessoas que estão assistindo. Sim. Você não precisa parar a sua empresa, para poder fazer uma ideia que você teve. Você cria um comitê, cria um grupo de estudo para planejar e paralelo, e meio que paralelo, talvez um motor 2 de crescimento. E eu vou dar um exemplo também que todo mundo poderia fazer, que a gente fez um negócio que foi incrível. A gente convidou ali umas 30, 40 pessoas da Ânima e não é só alguns do conselho, diretoria, CEO, Cilev, depois algumas pessoas de baixo, mas quem é muito criativo. E a pergunta que a gente fez foi como que a gente pode quebrar a Ânima? Boa. Como que a gente pode fazer uma disrupção na Ânima? Como a gente pode pivotar completamente a Ânima? Olha, você vê, uma empresa que já está estruturada, ele está pensando como pivotar a empresa que está estruturada. E aí surgiram 70 ideias. 70 ideias. Olha que legal. Das 70 ideias, nós convidamos também um monte de gente, de novo, mais umas 40, umas 50 pessoas, deu uma bolinha verde, fizeram um pitch sobre as ideias. Cada um desenvolveu um grupo, desenvolveu um pitch. E a pergunta que a gente fez foi o seguinte, quais dessas ideias você deixa o que você está fazendo e se joga para liderar elas? Uau, maravilhoso. E a gente, bom, foi indo, foi indo, a gente selecionou 4. E agora está escolhendo quais são as pessoas que vão deixar você ser diretor de marketing. Tudo bem, você foi escolhido. Para fazer? Você vai fazer para liderar aquela empresa. Se der certo, você vai ser sócio dela. Um spin-off. Um spin-off. Se der errado, você volta no lugar onde você está. Então, essa ideia que você acabou de dar, a história do Anima Pay, Anima Money, foi veio disso. Veio daí. Uau, muito bom. Ou seja, para quem não sabe, pitch é uma apresentação. Quando ele falou pitch, é que a própria empresa fez lá um brainstorm, uma análise, um hackathon. E tem mais uma coisa que é legal. Dessas ideias, a gente vai abrir um pedaço e todas as pessoas que trabalham na Anima podem investir. investirem. Investir no equity. Sócios, já podem ser, já são sócios da Anima. Ah não, são sócios em ações. Em ações, ações. Mas agora você pode investir e ser sócio de um projeto que você realmente acredita. Muito bom, fazer um spin-off, criar uma empresa nova, uma mudança. Mas isso não é muito legal. E isso pode ser uma nova fonte de receita, um motodôs poderosíssimo. Por quê? De uma nova unidade de negócio, uma nova canal de monetização, uma nova camada de serviço, plataforma morena. Isso, a gente sabe desses cases que a tela touch surgiu dentro da Samsung ou da Motorola. A gente sabe que a câmera digital surgiu dentro da Kodak, só que às vezes a gente não consegue enxergar. Não enxerga e não aplica. E aí você tem uma coisa incrível que está te provocando para você pivotar, está borbulhando, e você pega aquela chama e assopra, joga água e apaga. Apaga por quê? Porque muitas vezes você está envolvido no dia a dia, querendo pagar a conta, querendo o desesperado para resolver os problemas e não olha além do óbvio. É isso. Entendeu? Uma maravilha. Você simplesmente arranjou uma forma e aí o estratégico, que é a posição que você está, permitiu você olhar também como estratégico, porque se você estivesse no dia a dia, talvez essa ideia não fosse para frente e você provocou toda a empresa para ela criar o que pode ser a ânima do futuro. Você sabe que Tolstói... Tolstói. O Tolstói é pensador. Ah, sim, um pensador. Pensador. Eu entendi. Tolstói. Ah, não, não, não. O Disney. O desenho. Tolstói tem uma frase que ele fala, tem gente que entra numa floresta e a única coisa que enxerga é lenha para a sua fogueira. Então, o que eu quero dizer é... O Adélia Prado tem uma outra também linda que ela fala que às vezes Deus me tira a poesia da vida e eu sempre que eu olho uma pedra eu só enxergo uma pedra. Eu estou falando dessas duas reflexões. Não é romantismo, hein, gente? Não é romantismo. Isso é prática, hein? Preste atenção. Você tem que conseguir olhar além. Você tem que conseguir olhar uma pedra e não necessariamente ver uma pedra. Você olhar aquele negócio e você... A sensibilidade é que faz com que você enxergue as entrelinhas que você escute o que não foi falado que você veja o que não está explícito. Então, tenha essa sensibilidade e em alguns momentos você tem que sair você tem que olhar você tem que trazer pessoas que fazem com que você reflita sobre outros ângulos porque tem duas coisas uma coisa é você olhar outro ponto de vista e outra coisa é você olhar outra vista sobre aquele ponto. É exatamente diferente. E é muito legal. Então, eu tenho um conselho que é o seguinte... Esse é o ponto assim, você tem conselhos que te provocam. Isso. E eu digo muito para os empresários, cara, monte um conselho. Isso. Mesmo que você seja pequeno. E o conselho não é assim para ter governança corporativa porque eu tenho um conselho. Não, não, não. Cara, chame pessoas que você admira. E complementares. E complementares e diferentes. E que pode ser um amigo do seu pai, pode ser um ex-professor, pode ser alguém que você conheceu na internet que você fala... Você imagina que incrível. Agora, a pessoa às vezes não pode estar lá no conselho, mas você vira e fala assim, eu sou um empresário, eu estou aqui fazendo isto, eu estou aqui com uma dúvida na minha empresa, entendeu? Manda para você, você pode dar uma dica para mim, uma conversa de uma hora. Muitas vezes eu faço isso quando me procuro Instagram, LinkedIn, não sei o quê. O ser humano se realiza de verdade quando ele, de alguma maneira, ele faz algo que transforma a vida de uma outra pessoa. Essa é a maior realização de uma pessoa. Então, nunca ninguém vai te negar. É difícil isso que você está falando, é difícil entender isso, mas na prática ela vai te mostrar que é isso, porque a gente, os empresários, eles ficam muito focados no seu caixa, focados em fazer dinheiro, focados em se pagar primeiro, focados em fazer o negócio dele expandir, mas quando na verdade o grande questão da vida é o servir. É isso. É o servir, é ajudar, é fazer com que as pessoas prosperem, porque isso tudo é uma energia, isso volta para você. Então, tudo que você está falando desde o começo aqui, Daniel, desde o começo, você está falando sobre servir, cara. Você acreditou no sonho de alguém que estava com uma faculdade, você foi lá e fez, você acreditou nos seus próprios sonhos, você desenvolveu a comunidade interna dos seus colaboradores, você criou grandes líderes, formou líderes, trouxe os líderes, deu oportunidade aos líderes e agora você está sendo aconselhado e também buscando conselho, buscando mentoria, buscando apoio e está dando a mesma forma, apoio que você está fazendo aqui, ajudando a gente. Quantas pessoas não estão assistindo isso? Não, mas é um prazer estar aqui. Eu digo que acho que durante, isso às vezes acontece, durante um tempo da vida a gente está focado naquela árvore, cuidar daquela árvore. Na pedra, que você falou, olhando a pedra, olhando o forro. Isso, mas aí chega um certo momento que hoje, por exemplo, eu estou muito mais focado na floresta do que na árvore. Então, é um pouco por aí. A gente tem o Instituto Anima que faz um negócio maravilhoso, um projeto incrível, impactando mais de um milhão e meio de jovens só esse ano do ensino público do Brasil. Ajudando em que sentido? Ajudando sim. a gente tem, por exemplo, três grandes projetos, que é a saúde emocional, a saúde financeira. E isso é educação? Isso você leva a educação para... o que a gente faz, e educação digital. Então, o que a gente faz é, tem todo um projeto de capacitação de professores, do primeiro ano do ensino médio, de escola pública, para que esses professores, mas não é assim, um curso mais ou menos, não, não, mais de 300 horas, entendeu? Com metodologia de Stanford e da Finlândia, empoderando esses professores para que eles possam depois ensinar a educação digital, equilíbrio emocional e educação financeira. É, formando empreendedores sociais, professores empreendedores, para que eles possam ajudar. Exatamente. E isso envolve também, eu já tive com você na Gerando Falcões, Sim, sim. Você ajuda também, também, também. Já tive apoiando muito essas causas sociais, né? E isso faz parte desse projeto incrível. Agora, tem um negócio que, tem uma frase que fala assim, olha, fazer o bem faz bem, não é isso? Se as pessoas soubessem disso, então, eu falo assim, olha, não sei se sou eu que ajudo o Gerando Falcões, eu sou o Gerando Falcões que me ajuda, que me ensina, que me provoca, que me dá a oportunidade de querer fazer alguma coisa tentando ajudar um outro alguém. É um pouco por aí. Mas tem razão das coisas, né? Eu digo que a razão pela qual a gente faz as coisas é mais importante até do que as coisas que a gente faz, né? Então, de alguma forma... E com quem também? E com quem? E como é que a gente vai apoiar? E aí, diante disso, eu queria te fazer apenas duas provocações. A primeira, eu queria que você, nesse tempo todinho, até os dias de hoje, desde lá de 2000 e até um pouco antes, qual foi a coisa que você se arrepende em relação a tudo que você fez? O que você tem de arrependimento? O que você faria diferente? E se é que é possível, né? Voltar o tempo, não é, mas o que você poderia ter feito? E qual é o teu sonho grande? O que você... Saí, logicamente, a educação diferente que você já falou, indo para um caminho que eu acredito que está mais em linha com o que a gente está vendo na tecnologia crescente em relação à inteligência artificial, etc. Mas qual é o teu sonho grande em relação ao mundo e ao teu grupo empresarial? Então, são duas coisas. O que você faria diferente e qual é o teu sonho grande? Tá. Você sabe que essa... É muito... Essa reflexão do que a gente faria diferente, né? O que você não... O que você não teria feito e tal. Você não gosta de olhar? Não, não é que eu não gosto de olhar, né? Eu já pensei muito. Só que eu acredito que é o seguinte, eu só sou quem eu sou por todas as coisas que eu fiz e os erros. Eu acho que existe o fracasso bem-sucedido, aquele que a gente aprende com ele. Então, se tivesse feito alguma coisa diferente, eu acho que eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje para ter aprendido mais com os fracassos e sofrido menos com os fracassos do que eu tive em vários... Eu digo isso, Daniel. Eu digo... Em vários momentos da minha vida. Eu teria sofrido menos, eu não mudaria nada. É. Eu só sofria menos e só teria uma consciência maior daquilo que eu fiz. É. Mas eu acho que a gente tem que... Uma das... Para que o ser humano seja plenamente feliz, que seja de verdade, você tem que ter um sentimento de gratidão em relação a tudo que você viveu, em relação à vida que você tem, uma paixão, mas ao mesmo tempo um inconformismo de querer fazer mais. É isso que te inspira, é isso que te provoca. Mas eu acho que para que você tenha gratidão pela vida, você tem que honrar tudo que você passou. honrar todos os momentos. Mesmo aqueles mais difíceis, mesmo aquele que... Eu falo... Eu agradeço todas as pessoas que foram bastante duras comigo, cruéis comigo, que me sacanearam, que não deram certo. Por quê? Porque de alguma maneira me tornaram mais forte. Então, é um pouco você honrar toda a história que você viveu. Eu acho que é isso. E, de novo, o meu arrependimento é ter sofrido mais por algumas coisas que não, sinceramente. E isso é uma coisa muito legal, porque é o seguinte, pense cinco anos atrás. Tá? Veja o tamanho dos problemas que você tinha. Parece muito pequenos perto do que você tem hoje. Isso é um excelente sinal, que é porque você evoluiu muito nesses cinco anos. E pensa dez anos. Pensa dez anos. Aí você vai achar os problemas quase criança. Quase muito pequenos. Se você acha que o problema que você tinha cinco anos atrás é tão grande quanto o que vocês têm hoje, é porque você não evoluiu. Não evoluiu. Você andou de lado. Exato. Então, a coisa boa é o seguinte, sabe esses problemas que você está tendo hoje, os desafios? Olha aí. Presta atenção. Presta atenção. Então, sabe? Não sofra, porque daqui a cinco anos eles vão ser muito pequenos. Olha que lição maravilhosa, cara. Isso é muito... Isso é poderoso. Isso é muito legal. Isso é poderoso. Por mais difícil que seja, que esteja na sua frente esse desafio, tente olhar por outra perspectiva. Isso. Tente sofrer mesmo. Respire mais, não é? E uma vez eu escutei uma frase, um conceito muito legal, que fala assim, as pessoas sofrem por coisas que elas poderiam ter feito e tal, e depois fica muito nessa discussão de o que é destino e o que é livre-arbítrio. Imagina. Agora, olha que coisa legal para fazer. Muitas vezes você fala, ah, eu poderia ter feito aquilo, poderia, tinha o livre-arbítrio para escolher A ou B, mas quem sabe, eu não sei, porque o meu futuro é o destino. Pense exatamente o oposto. Pense que o pat... Tudo que você já viveu era destino. Então você não tinha nada como mudar. Está dado. Né? Mas o para frente você pode mudar. O livre-arbítrio está para frente. E aí você age de uma maneira muito mais legal, porque você não tem do que se arrepender. Tudo o que aconteceu era porque era para ter acontecido, pô. Cara, por incrível que pareça, tem muita gente que não sabe para onde quer ir. E a gente tem uma lição gigante da Alice do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então isso é uma lição básica, importantíssima, que vai exatamente de encontro com o que você está dizendo. Agora, quando você me pergunta sobre o futuro, eu vou falar para você. Outro dia eu estava conversando e eu falei nem sei de onde surgiu, mas eu estava falando que muitas vezes a gente pensa no nosso propósito. E assim como tem o negócio do luxo e o pós-luxo, tem o SG e o pós-SG. O SG é o ambiente, o social, a governança, mas o que seria o pós-SG? Quem sabe a ética, a estética, a espiritualidade. Vamos pensar de uma maneira muito mais ampla em relação ao que a gente tem que fazer para a sociedade como um todo, para o planeta como um todo, para os seres humanos como um todo. Então, eu vou pensar aqui no pós-propósito. Eu acho que o Yunus, do Grameen Bank, ele podia falar que ele criou um negócio incrível de financiamento do microcrédito. E é um financiamento sem avalista. Então, que legal, ele criou ali um banco. mas quando você, mas na hora que você pensa no pós-propósito, o que ele fez? Porque ele só emprestava para as mulheres, então ele resgatou a cidadania das mulheres de Bangladesh através do microcrédito. É um caminho. É só um instrumento. É só um instrumento. Mas aquilo não é o que ele faz. Então, o que eu quero dizer é que lá atrás, como eu estava falando, o propósito, quem sabe, nosso, era salvar para a escola. Depois, era como se fosse um lugar incrível para todo mundo trabalhar. Mágico para todo mundo trabalhar. Aí, o propósito, quem sabe, seja de transformar o Brasil para a educação. Mas na hora que eu penso no pós-propósito, é o seguinte, eu quero criar um ecossistema, criar um ambiente para que as pessoas possam evoluir enquanto ser humano. Para que as pessoas possam, quem sabe, algumas coisas, que elas não tenham medo de errar. Para que elas entendam o erro como simplesmente parte daquele processo e encarem o erro como um desafio. Para que elas tenham equilíbrio emocional em situações adversas. E que elas tenham o desejo pelo aprender. O desejo por se tornar alguém melhor. O desejo para nunca dar menos do que o seu máximo. E aí sim, criar uma comunidade toda, ajudando as pessoas a evoluírem, a crescerem, a ser o seu melhor, a nunca dar menos do que o seu máximo. Enfim, de alguma maneira é isso. E, de verdade, é isso através das universidades. Através da educação, através da ânima. Mas é um propósito muito maior. Cara, é muito bom se a gente tivesse um país com esse tipo de nível de consciência e de empresários e de empreendedores e pessoas pensando assim, criar esse ecossistema, ia todo mundo ficar, ia ser muito mais próspero, a gente ia ter prosperidade de verdade. A gente vê algumas pessoas bem, outras mal, mas porque quando você vai ver, as pessoas estão muito focadas naquilo que o Edu Lira fala, focadas na onde elas estão e as coisas em torno dela e não para onde elas podem ir. E quando você fala isso tudo, eu vejo nitidamente que é uma força poderosa de prosperidade coletiva. É isso. Coletiva. É isso, eu acho que... e aos poucos você lá, seja no teu grupo educacional, seja através dos eventos da HSM, que são eventos, aliás, tem os summits, né? E também os próprios treinamentos, eu também aqui através desse programa e tantos outros, a gente aos poucos vai implantando essa pitada, vamos dizer assim, de provocação para mostrar que, cara, não é só sobre comprar e vender, prestar serviço, fazer o dinheiro ou ganhar dinheiro, é sobre mentalidade mesmo, de posicionamento e postura sobre qualquer coisa. Você sabe que... Eu falo que educação para um país não deveria ser prioridade, tem que ser premissa. Quando todo mundo... Já passa a ser básico. Isso. Quando todo mundo tiver esse desejo, quando todo mundo tiver essa responsabilidade que você tem, que eu tenho em relação à educação, entendendo que educação... Nietzsche diz que educação é simplesmente algo que te ajuda a ver, que te ajuda a enxergar. Olha que coisa mais linda, mais simples e mais linda. Maravilhoso. Então, na verdade, é ajudar as pessoas a desabrochar, ajudar as pessoas a entenderem quem elas são, porque se ela entende quem, ela desenvolveu um autoconhecimento para desenvolver a autoestima, para que ela não tenha medo de ser protagonista da própria história, para que ela não tenha medo de arriscar, de ousar e definir o seu próprio percurso. É isso. Então, e se todo mundo ao mesmo tempo está ajudando o outro a se empoderar, ajudando o outro a ser a sua melhor versão, ajudando o outro a ser uma pessoa incrível, dando o seu máximo, seremos todos aprendizes e educadores. imagina uma sociedade onde empresários, líderes, façam o que você está fazendo, está doando o seu tempo, doando aqui nesse programa e várias outras coisas que você faz, incentivando empreendedores, incentivando as pessoas acreditarem nelas, investindo, e doutorado, a gente também fazendo algumas coisas também com educação. Então, eu digo que o meu grande desejo é esse despertar da sociedade como um todo para que a gente entenda e como Benjamin Zander, que é o maestro, ele diz, sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. Se todo mundo viver dessa maneira, entendendo e tendo isso daqui como princípio, a gente vai ter uma sociedade completamente diferenciada. Diferenciada. Eu digo que traduzindo aqui uma coisa bem básica é quando você vai a primeira vez ao mar, uau, que maravilha, você vê uma coisa diferente. Quando você faz uma viagem para um lugar que você nunca foi, uau. Então, esse uau é que o Daniel está falando. Descubra o seu uau e desperte em você coisas novas e você vai ver que dá para fazer e depende muito mais de você do que das coisas. Daniel, eu tenho alguns livros, tenho dez livros publicados, mas eu escolhi dois aqui hoje para te dar. Obrigado. Um é o Inevitável, esse livro aqui, que é esse livro inevitável, ele é exatamente isso, Daniel. Ele é como... Lê aqui embaixo, só para você ver o que é que... Nós não combinamos. Como subir o nível de consciência empresarial, escalar o seu negócio e entender a força do equity para ampliar a sua visão e as oportunidades na nova economia. Olha aí. Exatamente o que a gente falou. Exatamente o que você vem fazendo ao longo desses 15, 20 anos. Obrigado. E você chegou nesse nível de consciência maravilhosamente bem. Isso aqui é o meu show doc, é como investir o poder do equity, como investir em negócios inovadores. Então, eu sei que você já faz isso, né? Obrigado. Ah, já está. Ah, já está. Já está autografado, claro. Muito obrigado. Já está autografado. Maravilhoso. Sei que você botar na sua biblioteca, porque livro a gente tem que doar, né? Emprestar e... Isso. E passar esses conteúdos adiante. Bom, tem alguma coisa que você gostaria de deixar para os empreendedores, para os empresários que estão nos assistindo como uma dica final, alguma coisa que você não falou? Não, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que acreditar em você, né? Então, acredite no que você pode fazer. Agora, não existe melhor maneira de você se realizar do que ajudando um outro, né? Então, do que fazendo alguma coisa para o outro. Então, quando você está... Entenda, quer dizer, você é um empresário, você está fazendo a sua empresa. Qual que é o pós-propósito? Pós-propósito. É isso. Se ela deixar de existir, ela vai fazer falta por quê? Quer dizer, se você deixar de fazer quem, deixar de ser quem você é, além de as pessoas muito próximas, que são seus amigos, mas você vai estar fazendo falta para quem, né? Quer dizer, então, eu acho que a vida é isso. A vida nada mais é. Eu comecei aqui a falar e poderia encerrar com isso. A vida é um tempo, é um momento para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer. Cada dia que você deixa de aprender é um dia que você necessariamente não viveu. E a diferença entre... Qual que é o oposto da morte? Eu falo, o oposto da morte é o nascimento. E não é morrer, né? Então, o oposto da morte é o nascimento. O oposto de viver é você simplesmente existir. E a diferença entre você viver e existir é se você tem gana, se você tem paixão, se você tem tesão, se você tem garra, se você quer fazer alguma coisa que realmente vai fazer diferença na vida das outras pessoas. Então, você imagina que incrível você estar aqui para que você possa aprender, se tornar cada vez melhor, aprendendo com os erros, aprendendo com o sucesso, aprendendo com os outros, tendo insights, aprendendo o tempo inteirinho, crescendo. Quando alguma coisa dá errado, eu falo o seguinte, tem gente que vai lá e simplesmente fala, ficou mal com aquilo, depressão, tal, tal, tal. Tem gente que fala, não, bola para frente. Eu acho que os dois estão errados. O que você tem que é olhar para aquilo e entender por que aquilo aconteceu com você e o que você tem que aprender com aquilo. Então, resumindo, se a vida for um momento de aprendizagem o tempo inteiro e você tem um sonho, aí sim, você vai viver plenamente e vai viver uma vida que realmente vale a pena. Uau, Daniel, obrigado. Bom, pessoal, vocês viram que aula, né? Tem gente que vive, mas não vive. Existe e não vive. Existe e não vive. Tem gente que já morreu e nem morreu ainda. Exatamente. Enfim, quantas lições, quantos aprendizados. Obrigado de coração pela sua presença aqui no Pivotando. Obrigado a você, gratidão a você por assistir, por estar com a gente aqui no Pivotando, aqui no SBT News. E na próxima semana, um próximo convidado, mais um convidado especial, sempre alguém que para te ensinar, te ajudar e apoiar a sua carreira, a sua vida e seus negócios. Valeu. Obrigado. Foi ótimo, incrível. Bom demais. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí